Perdeu Meu deus Desce, desce Eita carai Perdeu, perdeu fi Perdeu Tamo aqui, tamo aqui Estamos no que estaremos Caralho Tem que estar Pendei rapado Pendente de autorização Aguarda Deixa eu tirar Ui, ui, ui Gatinho, gatinho 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 Vamos relembrar os antigos momentos Xandão, que você dava uma empurradinha em mim E eu gritava Xandão Xandão Aqui ó Aí você pega Nossa, você me dava uma tapinha assim ó Na minha carinha Ai meu deus Que delícia Que delícia Ai caralho Vai Xandão Me joga na parede Me chama de lagartichão Vai Xandão Vai Xandão Bate na minha bunda que eu sou seu Ai Xandão Vai Xandão Do que frango não Filho Ei, senhor duque Posso pegar na sua pistola Parece que ela é tão grande Senhor duque Senhor duque Senhor duque O senhor vai pra lua Ah não E esse fogueirão aqui Não Não é só é só é só O que está aqui?